E aí Cuida moçada Rapaziada é o seguinte Tô aqui com a nossa Leviathan Né O que acontece a bomba tá aqui Bomba 3 estais Beleza Tá aí a bruta Tá aqui algumas coisas nossas aqui né Da aventura Nossa armarizinha aí de Pateleirazinha aí de caçador E algumas coisas o que acontece Galera me pergunta muito Como é que eu encho né Com que eu encho se é com bomba Compressor É com bomba galera 3 estais né Novamente eu fiz um vídeo aí com a M22 Enchendo nela né E dessa vez eu vou fazer um pra vocês Verem aqui com a Leviathan Só lembrando aqui que ela já tá no Em 200 Bar né Tá cobrindo 2 Esse vermelhozinho galera marca os bar Esses meus nomes trabalham por isso né Nem todos que vem assim não Se eu não me engano nem todos não Ó Tá vendo ó Marca os bar O vermelhinho ó Esse vermelho aqui de baixo Marca bar E os pretos né De cima PSI ó 1000 PSI 1000 bar A pressão dela é 300 bar Não é isso A da M22 naquele dia Eu disse pra vocês que era Mas errei É 250 A da M22 Então a Leviathan é 300 né É mais E Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui Quantas bombeadas leva De 200 né Ou De É De 200 200 bar Aos 300 bar Viu Aí Eu acho que dá de Acho que dá de nós saber né Quantas Nós contando Do 2 ao 3 Aí eu vou contar Esses tracinhos pequenininhos aqui ó Começando do 1 ao 2 né E do 2 ao 3 Pra me saber Se é Se a quantidade de tracinho É igual A do A daqui também ó Eu vou contar do 1 Ao 2 Esses tracinhos miudinhos Se eu não me engano Cada um vale Vale 20 né Esses pontinhos miudinhos Cada pontinhos miudinhos Desse vermelhinho aqui ó Vale 20 aí Se eu não estou enganado E aí Eu vou contar Do 1 ao 2 né Onde aqui Tá o 2 Tá bem aqui galera Porque ele tá Ele tá coberto ó Tá vendo o 2 ali debaixo do ponteiro Tá em 200 bar E aí se for a mesma quantidade Do 1 ao 2 Se for do 2 ao 3 Vai dar de Nós saber Quantas bombadas leva Ao todos né Vamos fazer uma soma aí Mais ou menos Pra me explicar pra vocês A quantidade de bombada Mais ou menos Que leva na 3 estágios né Na bomba 3 estágios Eu espero assim Que dê certo né Vocês deixem nos comentários Aí também E vamos aprendendo aí Todos Juntos né Então Vamos lá Vou centralizar aqui a câmera Vamos dar Vamos dar um pega aí Pra nós ver Como é que vai sair aí E é bem macia galera De encher Rapaziada Esquece as coisas lá Não Eu acho que Não sei se é porque Eu acostumei também Com essa fita camuflada linda Né Assemo nela aí Viu E tamo aí pra testar também Ó O 1970 Faz o agrupamento E eu mostro pra vocês Também o resultado Viu A reguladora dela Aumentei o VO E a reguladora A reguladora tá bem Em 100 Tá quase em 150 Galera Ou 160 Do outro lado aí O manômetro da reguladora É do lado direito E o que acontece É o VO É o VO 270 Viu Só que essa reguladora Bicho Nós ajustamos galera Depois ela subiu Bicho Só se não tem enganado Não sei O que foi Está aqui direito Não O que aconteceu Ó 120 140 150 160 Mais ou menos Aí a reguladora tá Viu Então Não sei o que foi Que aconteceu Na hora que O meu parceiro Estava ajustando Tem essa Um cronógrafo aqui Eu ia mostrar pra vocês Não sei o que foi Que deu Que Ou nós Não vimos direito Lá Na hora Ou ela voltou Sozinha Depois que Nós enchimos Só sei que tá Se ela ficar boa A autonomia ficar boa E Bota o tempo galera De jeito que nós quer E agrupar Vamos deixar de jeito que tá Viu Espera aí Que dê certo Então vamos lá Tem mais Demora Vamos começar aqui Viu Pra ver aí Como é que vai Se sair aí Na bomba 3 estágio De 200 bar A 300 Viu Cuida galera Já centralizei aí Vamos lá Mais rápido possível Aqui Né Vocês estão acompanhando aí Como é que vai se sair aí Viu A bruta Lembrando a vocês Ó Pecinha de ferro Ela tem um bico Já vem aqui galera Só te rodar a bomba As primeiras bombadas também É mais pra estabilizar O manômetro da bomba Mas eu vou contar Do começo mesmo Começo da bomba Com tudo aí Vamos ver aí Como é que vai se sair Encaixei Fechar aqui galera Aí Acompanha aí Vamos lá 10 11 12 13 14 20 7 18 20 21 23 25 26 28 29 30 O que acontece galera Você vem sempre na bomba Dá uma olhadinha né Quando esquentar você para Viu Quando esquentar você para Espera esfriar E aí você começa de novo Só lembrando que tem que esvaziar o ar né Não pode deixar o ar preso Viu que está aqui galera Parando de feitar aqui Então vamos lá 31 22 24 26 27 32 29 41 22 44 25 46 46 46 46 50 50 50 50 Vou abrir aqui agora 50 bombada Está morna Galera Nem que Esquentou muito não Viu Vamos ver aqui enquanto está Vem aqui enquanto está Agora vou mostrar para vocês 50 bombada Ó Ela está quase 250 Né Então vamos dar mais um pega Eu volto Para mostrar para vocês A quantidade De bombada que foi Beleza Para vocês verem Bem macia Galera Essa bomba Subiu aí 50 bombadas Subiu aí Quase para 250 E 50 Bairro Oi da moçada Olha o homem de volta Galera É o seguinte Nem mais um pega E por incrível que pareça Foi para 100 bombadas Até chegar nos 300 Né Vocês estão vendo aqui Ó Quase Mas aqui já está considerado Galera Cheia Tem uma rapaziada também Que só gosta de encher até 250 Mas aqui está no vermelho No No vermelho Estando no verde Né É a área Certa aí Do cara Encher Estando no verde Não saindo do verde É o que vale Nem para baixo Nem para cima Né O limite é Estando no verde Então para mim aqui Ó Pegou a beirada do 3 Não pegou ele meio completo Mas Já chegou no 4 Tá vendo aqui Então Aí ó Aí nesse traço em preto Aqui marca os PSI No caso 4.000 PSI Né Se eu não tenho uma enganada Aí nos PSI É aqui nos bar 300 bar Galera Então O que acontece Ó Pelo que eu vi aqui Né Os tracinhos aqui Bate Bate igual Tanto do 1 Para o 2 São ó Três Quatro Cinco Parece aí Três Quatro Cinco Então No total aí Para encher ela Pegando do 1 Dos 100 bar Acredito eu Que vai 200 bombadas Galera Fechada Se for Se for na conta Que eu fiz aqui Vai dar isso Vai dar 200 bombadas Né Para encher aí Ó Dos 100 bar Aos 300 bar Bomba 3 estais 200 bombadas Fechada mesmo Viu Batida Desde do Desde do Do início Né Sem Sem tirar As As do Do manômetro da bomba Aqui no começo Você começa a bombear Depois é que ele vai pegar Começar a entrar Né Ele vai primeiro dar uma estabilizada Aqui Aí Contando aí Umas 200 bombadas Viu Pois tá aí PCP Leviatã PSR 2 5.5 Dos 100 bar Os 300 200 bombadas Bomba 3 estais E se eu Estiver errado galera Né E Estiver me perdendo também Na questão do manômetro aí Bar PSI Vocês deixem nos comentários também Galera que entende Né E aí nós vamos Aprendendo aí Né Galera junto aí Quem Faz a força aí Vamos aprendendo devagarzinho Viu Pois tá aí Não tô Normal Né Descansei um Pouca coisa Besteira galera Também Tô acostumado Então não achei pesado não Pra mim Questão de De Costumo Galera Se adaptar E pronto Vai simbora Né Pois tá aí Viu Senta o dedo no like aí Vamos pros Agrupamentos com ela Chumbo do homem aí Parceirão Ivislugo Federal 1860 Aí ó Deu uma Roxinha aqui Bom Essa tampinha Não quero se roxar Demais não Galera Botei Pois é isso aí Viu Vou botar o Scopecam Vamos pros testes aí Em breve aí Você acompanha aí Eu solto o vídeo Do agrupamento Viu Pois é isso aí Tchau 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 Tchau